Com mochila nas costas, as crianças estão prontas para descobrirem o mundo da arte contemporânea. No Museu Inhotim, a arte está em harmonia com a natureza e a educação. Além de passeios monitorados, o museu oferece, desde 2005, cursos gratuitos para os jovens se aproximarem da arte. Vanessa, aluna de uma escola municipal em Brumadinho, aprendeu bastante com as aulas. É trabalhar em conjunto, em amigos, fazer mais amigos, conversar com as pessoas de um outro jeito. Você está conversando aqui com você e olhando as artes que tem no mundo ao nosso redor. É nesta casa que funciona o projeto laboratório Inhotim, Brumadinho. Jovens de 11 a 16 anos têm aqui o primeiro contato com a arte contemporânea. De acordo com a coordenadora do projeto, os alunos têm a oportunidade de pesquisar e dialogar sobre arte. Digamos que a gente tenta aliar pesquisa, e isso inclui pesquisa teórica e pesquisa de campo e pesquisa prática. E também uma muita conversa. Acho que isso que faz falta um pouco no mundo da arte, de poder conversar. Levar a arte para os jovens está dando muito resultado em Inhotim. Eu adoro conhecer mais o acervo de Inhotim. As obras aqui são magníficas, os artistas também têm várias propostas legais. E a gente aprende muito a dialogar com o que verdadeiramente é arte, o que leva um artista a fazer aquilo. E a gente aprende muito a ver o caso do grupo no mundo da arte. E aí Obrigado.